Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no Youtube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria, eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática ou através do meu site juliobatiste.com.br lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, ebooks e videoaulas trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais, eu vou ir gravando o que eu imaginei a medida que o tempo me permite, vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do Youtube, uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos passo a passo e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel do básico ao profissional incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, ele vem com 13 bônus incluindo vídeo aulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel, um vídeo bem, um livro bem completo e bem detalhado. todos os detalhes sobre este livro estão aqui, neste endereço. Vamos então a mais mais uma lição dessa nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma vídeo aula desse nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Estamos no módulo sobre tabelas e gráficos dinâmicos, já vimos vários exemplos sobre tabelas dinâmicas e agora chegou a hora de exercitar um pouco, de vocês praticarem para ver se conseguiram realmente entender, interiorizar, perdão, tudo o que foi visto até agora. Vamos propor dois exercícios para vocês tentarem fazer, é muito importante que vocês tentem para ver quais dúvidas surgiram sobre tabelas dinâmicas. O exercício 01 é baseado na planilha módulo 3 exercício 01 xlsx. Onde que está essa planilha? Aqui tem o endereço de download download dessa planilha. Baixem esse arquivo, ele está compactado, descompactem ele na pasta onde vocês estão colocando os arquivos do curso e a partir dessa planilha eu quero que vocês criem essa tabela dinâmica aqui. Total de vendas, aqui é o vendedor, o funcionário, o vendedor, tem o nome do funcionário e aqui nós temos os países, então o total de venda por funcionário por país de destino. E ainda tem aqui filtros de página que são o ano e o trimestre. É filtrar, eu quero filtrar só as vendas por funcionário por país para o ano de 97 ou somente para o ano de 97, primeiro e segundo trimestre. Então tentem a partir dessa planilha aqui criar essa tabela dinâmica mostrada na imagem. Esse é o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício. Temos a planilha módulo 3 exercício 02 que está onde? Está aqui nesse endereço disponível para download. Baixem ela, salvem na pasta onde vocês estão salvando os arquivos do curso, descompactem, aí vai ser gerada essa pasta de trabalho aqui, módulo 3 exercício 02. A partir dos dados brutos que estão nessa pasta de trabalho aqui, nessa planilha, eu quero que vocês criem essa tabela dinâmica aqui. O que é essa tabela dinâmica? Novamente tem aqui como linhas os funcionários e aqui não é a soma, aqui é o número de pedidos, quantos pedidos cada funcionário fez por ano e por trimestre. E como filtro de página, filtro do relatório, tem o país e a cidade de destino. Então nessa tabela dinâmica nós temos a contagem do número de pedidos, não é a soma dos valores, é quantos pedidos por funcionário por trimestre e ano. Observe que temos dois campos de coluna aqui, o campo ano e o campo trimestre. Também existe a possibilidade de aplicar filtros por país de destino e cidade de destino. Ok? Dois exercícios propostos. Tente fazer os exercícios, identificando quais são os campos de coluna, quais os campos de linha, qual o campo de valor, quais os filtros de página. E nas próximas duas lições eu vou apresentar a resolução passo a passo desses dois exercícios. Mas antes de ir direto assistir a resolução, tentem fazer. Para sentir a dificuldade, ver o que vocês não entenderam, onde está dando erro, quais os erros que podem ocorrer. Se vocês tentarem, vocês vão aprender muito mais do que simplesmente ir para as duas próximas lições e assistir eu resolvendo passo a passo esses exercícios. Estamos combinados então? Vocês vão tentar? Ok. Muito bem. Exercícios propostos agora é com vocês. Agradeço por terem me acompanhado até aqui nessa lição. Desejo um excelente estudo a todos e até a próxima lição. Valeu. Muito bem. Agradeço por vocês terem assistido esta lição, este vídeo até o final. E mais uma vez reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo. E baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel. Você vai ir do não sei nada de Excel até dominar macros e programação VBA. Eu recomendo este livro aqui de minha autoria, que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 curso completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além dele estar com preço promocional, com bom desconto, quando você compra por esse endereço aqui, você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses? Então aqui na tela a listagem dos bônus. São diversas vídeo-aulas, incluindo vídeo-aulas sobre fórmulas e funções avançadas, vídeo-aulas de macros e programação VBA, vídeo-aulas de tabela dinâmica, dashboards, enfim. Tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem ao comprar esse livro. Você recebe o livro pelos correios e os bônus são liberados via download. Esse livro é um tijolão com 1537 páginas. Então fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel. Neste endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto e ainda receber esses 13 bônus valiosos. Tá legal? Valeu! Então, mais uma vez agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se. Se você gostou do vídeo, ao fazer a inscrição você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente, mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação deste conteúdo gratuito, desta série de vídeo-aulas. Para fazer isso é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram. E repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador. Para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse nesse assunto que é Excel Avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.